Olá pessoal, vamos conhecer agora um terreninho rural aqui no Monjolo em Santo Antônio da Patrulha no Rio Grande do Sul na frente cerca de madeira e agora vamos entrar e te mostrar tudo em detalhes bem planinho, com luz elétrica na frente, com fibra ótica e com água encanada também olha isso, que belezinha bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje um terreninho rural pequenininho, baratinho com luz elétrica, tudo de bom na frente, aqui no Monjolo em Santo Antônio da Patrulha no Rio Grande do Sul eu sou o Darley Souza e vem comigo pessoal, o terreno aqui é 12 por 30, 12 de largura por 30 de comprimento ou seja, um tamanho de terreno de cidade, mas é rural olha, terra de areia, limpinha, cercadinho, prontinho para construir na frente da rede elétrica, olha a lua chegando lá na frente passa vanha escolar, coleta de lixo, caminhão do gás e daqui a 3 km tem o mercado, tem posto de combustível, loja, fábrica de calçado, emprego muita coisa, inclusive escola e aqui tem bons vizinhos e agora vamos perguntar para o... agora vamos perguntar para esse simpático senhor seu ali, aqui o terreninho tem 12 por 30 12 de largura por 30 de comprimento contrato de compra e venda ali na frente já falei né, tinha luz elétrica, tudo isso aqui alguém vai perguntar, o que é aqui do lado? é uma oficina né, uma oficina mecânica é oficina e borrachadinha olha aí ó, quem tem carro já vai ficar feliz se precisar alguma coisa para carro, está aqui do lado, tá bom gente? bom, então é isso aqui né, tranquilo aqui não alaga, não alaga aqui, não dá enchente não alaga, não dá enchente não, aqui é isso aqui eu sei, o povo vai me perguntar, eu já pergunto antes não, aqui não, aqui é lugar de chuta e tem bons vizinhos? tem bons vizinhos? bons muito fofoqueiro? não tem né ai, 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 eu sei ai aqui tem frutíferas, tem um pé de limão bergamota senhor olha ai do lado é cheio de limão dá para dizer que tem fruto, tem um pé de limão né e bananeira, ah, aquele bananeira fica na divida ou é dele também vai ser? é onde? bananeira bananeira ali bananeira aonde? bananeira ah não, lá é na divida, é para lá banheiro eu sou meio gago, sabe? Deus do ar, desculpa aí o pessoal, vamos olhar aqui, não é banheiro, não é bananeira ó, é bananeira do vizinho não, pode pegar bananeira aqui, é do vizinho muito bem terra de areia olha aqui, cavocar, cavocar, cavocar terra de areia, boa de limpar aqui se precisar jogar uma pedra num bicho não tem não tem pedra aqui né não, não tem, não existe é, é, tá certo tá certo, muito obrigado Sari, vamos divulgar e esperamos vender tudo daqui rápido, tá bom? isso, com duas milhares para poder fazer meus negócios tá certo, muito obrigado bom pessoal, tá aqui, um vídeo curtinho, rapidinho, já filmei com o drone e vou colocar depois aqui os detalhes, a localização, tudo aqui no vídeo, na descrição, para você o valor, tudo ali, não perca o vídeo até o final, veja as imagens do drone e se gostar, fale comigo, Darley Sousa 519-942-819-87, meu site, darleycorretor.com.br obrigado, beijo no coração e nos vemos por aí no próximo vídeo, na sua visita aqui vem ser feliz no Monjolo, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, valeu! tem para vocês a nossa plaquinha ó, feito o o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri